Como é o nome daqui deste lugar? Como é o nome do lugar? Eu não posso tocar na mão dela agora E aqui é o bischofshaus, a casa do bispo O jardim da casa do bispo O apartamento do padre Cristóvão é naquela casa lá, no último, lá na ponta Nessa aqui? Ah, essa aqui! Essa aqui, não a outra Licorice! Aqui é por dentro, nós estamos fazendo uma visita na redação do setor de televisão da diocese de Wiltzburg Ok, certo! Ok, certo! Obrigado! Obrigado! Tchau!